A DENARC apreendeu uma arma de fogo no bairro Bom Jardim e a apreensão aconteceu através de uma denúncia. Mais uma arma de fogo retirada de circulação das ruas de Mossoró. Foi hoje em uma operação da delegacia de narcóticos A DENARC. A operação foi realizada no bairro Bom Jardim e foi montada após denúncias chegadas à delegacia, dando conta de que em uma residência um homem estaria guardando arma de fogo e também supostamente havia tráfico de drogas. A equipe foi até o local, encontrou apenas uma pequena quantidade de drogas para o consumo próprio, mas aí localizou um revólver com quatro munições intactas. O homem foi trazido para a delegacia de narcóticos e apresentado a doutora Isabela Torr. E é com ela que a nossa equipe de reportagem vai conversar agora a respeito do teor dessa operação que culminou aí com a retirada de circulação de mais uma arma de fogo aqui em nossa cidade. Os policiais dessa delegacia receberam informações de que havia um indivíduo com arma de fogo dentro de sua residência. E ao verificar essa informação, viram que de fato procedia e o suspeito foi conduzido a essa delegacia para o procedimento policial. Isso foi em que bairro, doutora? A operação se deu no bairro Bom Jardim, em Mossoró. O suspeito não tinha antecedentes criminais, né? Por essa razão foi arbitrada a fiança e ele foi liberado.